Esse tipo de análise foi desenvolvida para qualificar a resposta imune, avaliando a capacidade dos anticorpos bloquearem a ligação da proteína da espícula viral, conhecida como spike, ao receptor nas células humanas, a proteína AC2. Segundo o professor e pesquisador da UFS, Lisandro Borges, o teste deve ser indicado principalmente para pessoas que já foram vacinadas com as duas doses ou tiveram contato com o coronavírus. A pesquisa dos anticorpos neutralizantes é um exame fundamental para verificar a eficácia da vacina nos indivíduos que receberam a mesma após 14 dias da segunda dose. Os anticorpos neutralizantes são fundamentais para se verificar quantos por cento do indivíduo está protegido contra o SARS-CoV-2. Os testes são feitos a partir de uma coleta de sangue do paciente. Em seguida, o material coletado é levado para ser processado em máquinas como esta, que de forma automatizada faz todo o processo até conclusão do resultado. Esse exame, diferente do RT-PCR, que é realizado através de uma coleta nasal e depois oral, ele é feito através de uma coleta de sangue. Ou seja, o paciente vem até o laboratório, faz todo o cadastro normal na recepção e é feito uma coleta de sangue. É todo identificado, o paciente tem a etiqueta, tem a sua conferência. Após a coleta ser feita e o material chegar, o setor técnico, ele é encaminhado ao equipamento, onde o próprio equipamento irá bipar o código de barras e a gente irá selecionar o exame. O único contato que teremos com a amostra vai ser só destampar o tubo e colocar dentro do equipamento. Não tem mais nenhum outro contato humano, assim possibilitando que não haja a troca de amostras, onde ele vai ser colocado em uma posição fixa e ali mesmo o equipamento vai reconhecer a amostra e o exame que irá fazer, diminuindo em 97% os erros de troca de amostra. Mesmo para quem foi vacinado, o risco de contaminação pela Covid-19 não é totalmente eliminado, como explica o diretor executivo deste laboratório. Primeiro, para explicar a diferença dos anticorpos, vamos voltar um pouquinho para a vacinologia, o teste IgG, que também utilizamos aqui no laboratório, o convencional. Nesse teste, o paciente que dá positivo nesse teste indica o quê? Que ele tem anticorpos de defesa, mas são vários tipos de anticorpos, pelo menos quatro principais. Dentro desses anticorpos tem o SRDB, que é o principal, que é o anticorpo neutralizante. Os demais anticorpos vão fazer com que o paciente, tendo contato com o SARS-CoV-2, desenvolva, mas que ele tenha sintomas bem leves. Entendeu? Então, eles vão estar ali trabalhando, reduzindo esses sintomas, não fazendo com que o paciente acabe agravando e ir se dirigindo ao hospital. Então, esse teste novo, ele faz o quê? Ele separa o anticorpo, então ele se concentra no SRDB. Por quê? Porque eu quero saber, nesse caso agora, se o paciente, ele tem realmente anticorpo que neutraliza o vírus. Ou seja, em contato com o vírus, eu não vou ficar doente, então eu não vou ter sintomas algum. O vírus vai entrar, ele vai permanecer alguns dias, depois vai morrer e acabou-se. Então, vida que segue, como diz o povo, né? E isso aí eu vou adquirir quando? Pós-vacina ou também tendo COVID. Vale ressaltar que 81% dos pacientes fazem soroconversão, ou seja, formam anticorpos neutralizantes que protegem contra a entrada do vírus na célula. Mas uma grande parcela, em torno de 18%, formam somente células T, que também são úteis para defender o organismo contra o SARS-CoV-2. E mesmo não sendo novidade, quem recebeu a vacina ou já foi infectado pelo coronavírus anteriormente, deve manter os cuidados e seguir os protocolos de segurança. As pessoas que tomaram vacina, as pessoas que tiveram COVID anteriormente, fizeram esse teste, e o teste deu um positivo, ou seja, eu tenho um anticorpos neutralizante, eu estou protegido. Mas isso não impede que eu transmita para outras pessoas. Em contato com algum infectado, eu vou adquirir esse vírus, e ele deve permanecer no meu organismo em torno de 7 a 12 dias, e durante esse período eu vou estar contaminando. Então você pega, por exemplo, profissionais de saúde, que estão diretamente ligados em contato com o vírus. Eles estão imunizados, mas seus familiares não estão. Os idosos, então os idosos já começaram a receber a segunda dose, vão chegar e vão ficar imunizados, mas eles se baixarem a guarda, vão estar contaminando seus netos, seus filhos e as outras pessoas que ainda não tomaram. Então a gente deve permanecer seguindo rigorosamente todo o protocolo de segurança.